Já chegou e já tá de arco, gente. E aquilo ali na cama, ali? Já pegou o ursinho, olha isso. A gente já fez a caminha com o neném. Eu organizei o livro. O livro que ela veio lendo no avião. Sim, Brasil, ela veio lendo. Chegando na área, conexão Brasil-Estados Unidos, Brasil-Orlando. Olha onde estamos chegando. Quando bate aquela saudade, sabe, da comidinha brasileira. Olha aqui, Brasil. Olha aqui, Brasil, comidinha brasileira. Para quem está com saudade do arroz com feijão. E ao lado do Camilas, temos a gostoso bakery. Ou pão gostoso, né? Olha o que temos aqui, brigadeiro brasileiro. Olha essa bomba de chocolate. Que delícia, Brasil. Todo dia de manhã, no café da manhã, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Muzinho de queijo, sonho. Sonho de queijo e a coisa. É do Brasil. Música 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! A mamãe acorda mais cedo, olha até a cozinha, chega esse café da manhã, delícia, todo dia, da gostoso bakery. Já rolou aqui um desfalque, vamos pular essa parte. Aí temos louça, temos agora... Aí fazemos ovo, eu vou no mercado aqui e compro, que eu gosto também de comer um ovinho de manhã, o Nicolas também. Aguardo o príncipe Nicolas. Gente, eu já passei roupa, já meditei. Já fiz um pouquinho de yoga no quarto, tá bom pra vocês? E o Nicolas ainda está descendo para acordar. Essa aqui, ó, tava lá agarrada no irmão dela dormindo. É isso, vamos para mais um dia. Começaram a nossa jornada de parques pela Universal. Dá oi pro canal da mamãe. Oi, canal da mamãe. Onde estamos chegando hoje? Onde, onde, onde? Adivinhem. Gente, olha eles ali, 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 ali. Eles estão. Ali, gente, vai cair agora. Olha o rio do meu irmão Encantada, meninas Olha aqui, gente Sabe como é que eu percebi, gente? Foi o belo irmão E vocês me perguntando Maria Fernanda, por que você não veio na montanha russa? Achei que era mentira Por que? Eu sou muito medrosa, gente Aqui, tô toda molhada Porque eu acabei de ir na montanha russa Mas eu tô meio medrosa pra ir nessa aqui, né? Porque essa aqui é pesadona Aí eu fiquei aqui gravando pra eles Porque eu sou aquela filha que grava tudo Registra tudo Tá, tchau, gente E a gente acabou de gravar O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Depois que conhecemos Rapunzel e Flynn Nós acreditamos em convidar eles Não esses ruffians Um minuto nós estávamos juntos Há 12 anos que a gente vem aqui E a gente achava que conhecia alguma coisa Não conhecemos Exatamente Fora a aula que estamos tendo com o Luiz Sobre cultura disso Isso é muito legal Quando tem pessoas que entendem e dizem como vocês E falam que eu tô apresentando algo diferente Nossa, eu fico tipo Ai, que legal Isso é muito legal Gente, mas essa economia de fila De um lugar que vai sentar no chão do Rei Leão E isso vale cada centavo E esse investimento De dois por perto Quartas dicas, né, gente Dicas de compra Dicas de restaurante O papo aqui não acaba nunca mais Mas a gente não para de falar, né Não paramos de falar E vocês são maravilhosos Ah, amor Obrigada Você que é Olha, estamos entrando no mundo do Avatar Mundo de Pandora Olha o mundo de Pandora Gente, maravilhoso Olha o mundo de Pandora Olha aqui, criança Tem alguém feliz aí? Sim O que vamos fazer hoje? Mamãe, eu vou te desafiar Para sim para tudo Na Target Então vamos Se você quer assistir Deixa o like Se você quer 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 Mãe, eu já peguei Isso aqui, ó Que é um dólar Esses lados aqui E essas borrachinhas aqui Nossa, eu todo mundo Então tá bom, né Hoje é o dia do sim Você Mãe Você me dá isso? Dou É Estávamos aqui Olhando A criança já pegou Uma coisa Filha Você me dá Essa camisa Eu te dou Só porque eu dou Sou dinheiro Mentira Mentira Eu te dou Oba O que é isso aí Que você pegou? É o ovo Ovo de slime Slime Você me dá, mãe Dou Olha o Fernando 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 Olha aqui, gente Que coisa de slime Olha esse glitter aqui Gente, é um dólar Esse glitter? Isso mesmo? Ai, mora um Magic Pra slime Gente, olha aqui Olha esse estojo Que engraçado Bom, voltamos daqui a pouco Com as escolhas Porque são muitas opções Não é isso? Meu Deus, mas foi eu piscar Você botou tudo isso No carrinho, mora um Fernando É isso mesmo? Hein? É Gente, eu vou levar O meu Deus do céu Eu quero uma de caneta A gente já separou Aqui as coisas, ó Eu peguei essas canetas De gel Esse caderninho É, brush pen Essas canetas De pauta fina Bottle Magic E as pones De slime pronta Ó, essa aqui Uma pones De slime pronta Esses glitters E a gente pegou Borax, ó Borax também E várias coisas legais, tá? Deixa eu ver Vamos começar A nossa corrida De estar longe 10km Com criança O programa É diferente Para fazer Com a família Você incentiva o esporte Pensem nisso Na hora de acordar E ainda faz uma atração Uma coisa diferente Não, né? Padrão Diz Ó, também Para a engenheira Da criatura Gente, olha aqui, ó São 6 e 8 Mãe chegou primeiro Nícolas ficou com a Maria Fernanda E eu tô esperando A outra Kelsi's crew Vem, vem pra medalha Vem pegar a medalha Vai lá pegar a medalha Vai lá pegar a medalha Bom dia, Fefe, estamos indo fazer uma surpresa pro irmão É, porque eu tenho que correr na corrida da Disney Gente, de 10km a gente conseguiu medalha E hoje o irmão tá indo correr na Disney É, da meia maratona 21 Eu corri de 10km a medalha Ele tá correndo de 21km a medalha dele Ele fez um cartaz pro irmão Pra fazer uma surpresa pra ele Que ele não sabe que eles estão indo ver ele Né, mãe? Isso aí, um cartaz improvisado, né Fefe? Mostra atrás de que você fez É uma sacola do Whole Food Porque a gente não tinha papel Mas ficou ótimo, olha É, a gente pegou a sacola do Whole Food Cortou uma frechinha Pra ir da frente Ainda fez até uma alça pra segurar o cartaz A alça que tava aqui A sacola a gente botou aqui Colou lá Viu, gente? Fica a ideia pra vocês, olha Em 6 horas da manhã Estamos aqui atrás do irmão Vamos, irmão A gente tem que chegar de carro Antes dele ir correndo, Fefe A gente tem que chegar de carro Antes dele ir correndo, Fefe É verdade Partiu Disney Estamos quase chegando E agora Vamos passar Passar No portal No portal mágico Olha aí, gente A galera correndo Olha a galera correndo Ai, tomara que a gente chegue antes do irmão, hein? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri